Nesta aula faremos uma introdução ao tratamento de dados tabulares no HTML5. Por dados tabulares, nos referimos a informações que vêm organizadas na forma de tabelas, com linhas e colunas. Nesta primeira lição, trabalharemos com uma tabela bastante simples, com apenas 3 colunas e 4 linhas. A especificação de dados tabulares é feita usando a tag table. No caso, utilizamos border como atributo de table igual a 1, de forma que as bordas ao redor da tabela e ao redor das células sejam visíveis. Temos o Caption, que pode ser traduzido por legenda ou título, que se refere a um breve resumo do que trata a tabela. Isso é importante por questões de acessibilidade. Existem situações onde leitores ou outro tipo de ferramenta que esteja interpretando o HTML tenham dificuldade em interpretar corretamente os dados contidos dentro da tabela. O Caption dá um breve resumo do que trata aquela estrutura de dados tabulares. Após, nós temos uma separação entre o que é red e body da tabela. Vocês devem lembrar que é bastante semelhante ao que nós já vimos como red e body do HTML. Então, nós temos aqui, neste primeiro elemento, head, não os dados em si da tabela, 75, 92, mas sim uma referência ao que é tratado na tabela. Pacientes, seus pesos, suas autoras. Dentro de body, temos a informação efetiva da tabela. Utilizamos a tag tr para definir cada uma das linhas. Temos a linha aqui, é um tr, aqui é outro tr, aqui é outro e aqui é outro. Como podemos observar, um, dois, três, quatro linhas. Dentro do primeiro, tr e barra tr, temos as três colunas do head, pacientes, peso e altura. Nas linhas seguintes, temos cada uma das três colunas de cada uma das três linhas. Então, tabelas são sempre construídas especificando-se as linhas e dentro das linhas as colunas.